No Tegames de volta, então galera, dessa vez aí, Palmeiras e Flamengo, vou trazer esse jogo incrível pra vocês, é o jogo que vai estar acontecendo hoje no Brasileirão, vou fazer essa partida no modo estrela, 5 minutos, e tem uma partida aí de lideranças, gurizada, os dois times estão lá na ponta da tabela, resolvi trazer aí, jogando aí no PES 2017, como já é novidade aí no PES 2017, eu aproveitei pra trazer essa partida aí, que eu já quero conhecer os times brasileiros no PES, então já vou trazer jogos aí com times brasileiros, pra eu já dar mais uma olhada aí, dar uma conferida em como tá os times aqui no PES 2017, beleza, gurizada, então espero aí que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês gostem dessa partida, se vocês gostarem, já deixem o gostei, se não gostarem também deixem aí, que vai ajudar bastante, então vamos lá, só deixa eu ajeitar o time aqui, pra começar essa bagaça. Então vamos pra partida, eu vou jogar aí com o Palmeiras, contra o Flamengo, estádio vai ser, vamos ver o estádio, vamos jogar no... Como não tem aí arena do... do... do Palmeiras, vamos jogar no Maracanã aí mais, mano, vamos botar no Maracanã, vai ser de noite o jogo, tá... tá... não chega a ser verão, mas também não chega a ser inverno, mas vamos botar no inverno, vamos botar no inverno, estamos no... não chega a ser verão ainda, está meio quente, mas vamos botar no inverno. O clima hoje eu acho que está bom, curto, longo, vou botar aqui que está curta a grama e normal. Boa então, vamos para o jogo, gurizada, Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Vai começar então a partida entre Palmeiras e Flamengo, gurizada. Então eu vou bater um papo durante a partida também, pra falar sobre o PES 2017, algumas coisas aí durante o jogo. Vou falar sobre o que eu estou achando aí de algumas coisas boas e ruins. Primeiramente sobre a narração, gurizada, a narração está deixando a desejar aí, porque ele está sendo meio robótico, tá ligado? Olha ele, olha o Marques, não deu. Está sendo meio robótico e no grito de gol, está dando muita emoção no grito de gol. Se sair gol aqui nessa partida, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ai, 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 lá vem Flamengo. Tira a bola daí. Não, eu passei para o cara, eu defendo. Boa bola. Gê, Zé Roberto, vamos Zé Roberto. Que já foi em Grêmio, cara, que já foi em Grêmio. Boa. Dudu, olha o Dudu, Dudu, olha o Dudu, olha o Dudu, olha o Dudu, olha o Dudu. Lançou lá, pregídio. O Dudu. Ah, quase, quase. Ferrou, cara, deixei o cara livre. Deixei o cara livre. Bom carrinho, cara, nossa. Velho, para mim, esse está sendo o melhor peça de 2017 em questão de jogabilidade. Pode ter haters, gente que fala mal aí. Mano, sério, velho. Para mim está sendo a melhor jogabilidade, melhor até que em 2013. Está muito bom mesmo, velho. Muito boa a jogabilidade. Quem não comprou ainda, mano, tem link na descrição aí, da loja, super confiável aí, com ótimo preço para vocês comprar. Velho, peça de 2017 está demais. Vamos, vamos. Vamos, Zé. Olha ali, mano. Eu estou na cena. Vamos, tiozão. Boa. Fernando Praça, cagou no patê, Fernando Praça. Não, tira aí. Boa. Rafael Marques. Rafael Marques com a bola. Oh, que isso. Mas que barbaridade é essa, tio? Mas rasgou, meu jogador. Para o Jean, boa. Para a Arouca. Mas que porra é essa, Arouca? Mas Deus do livre, mano. Dudu, Gabriel Jesus vai bater, Gabriel Jesus. Rafael Marques. Defendeu. Vamos, 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 peça a bola. Essa bola. Boa, boa. Edu Dracena. Edu Dracena. Gabriel Jesus. Rafael Marques. Rafael Marques. O Gabriel Jesus. Nossa, errou a bola. Zé Roberto. Chuta, Zé Roberto. Termina o primeiro tempo. 0 a 0. Palmeiras e Flamengo. A posse de bola é nossa. Um chute para cada lado. Está pegado esse jogo. Esse jogo aí seria bom dar um empate aí, porque seria bom para o Grêmio buscar ainda a liderança. Então não é bom nenhum dos dois disparar aí. Nenhum dos dois está com mais vitórias e mais pontos aí que o Grêmio. Então, um empatezinho já estaria. Beleza. Boa, Zé Roberto. Gabriel Jesus. Gabriel. Mano, e o jogo, cara, o lançamento eu estou achando muito bom, cara. O lançamento, o domínio de bola, o passe. Está tudo perfeito, cara. A velocidade do jogo está ótima, velho. Essa é a velocidade que tem que estar o jogo. Eu gostei pra caramba. Gabriel Jesus. Carouca. O Gabriel Jesus. Zé Roberto. Nossa, que passe. Rafael Marques, gol. Dessa vez o Milton Leite na rua com vontade. Mas não é sempre que ele nasce. Rafael Marques para o Palmeiras. Primeiro gol abrindo pela cara e zero o Flamengo. E um para o Palmeiras. Que bolão, cara. Que pifada ali do Zé Roberto. Meu Deus do céu. Deixou o louco ali na cara do gol. Será que vai dar Palmeiras? Será? Tira a bola daí. Boa. Vitor Hugo. Dá para o Dudu. Vamos, Dudu, com a bola. Dudu, com a bola. Tocou ali o Zé Roberto. Vamos, Zé Roberto. Que bolão, Zé Roberto. Que bolão. Ali o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus perdeu a bola. Não é exatamente isso que se faz. É uma das estratégias. O Alineiro da Sena toca ali embaixo. Gabriel. Zé Roberto. Ele durou a Sena. O Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Tocou para o Zé Roberto. Vamos, Zé Roberto. Bate daí, Zé Roberto. Para fora. Ederson está aquecendo ali. Parece que vai entrar. Vamos, Zé Roberto. Tem que mandar a bola lá na frente. Abra o Jesus. O Dudu. Rafael Marques bateu. Defenda o goleiro do encaixe perfeito. Pegou o goleiro. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. Esse é o tipo do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação. Vamos pegar essa bola aí, caralho. Vamos pegar essa bola aí, Zé Roberto. Cara, velho. Que jogo perfeito, mano. Quem não comprou ainda, mano, está perdendo o tempo. O PES 2017 está magnífico. Vamos lá. Rafael Marques pegou a bola. Vamos, Rafael Marques. Perdeu a bola do jogo de corpo. Aroca com a bola. Zé Roberto. Rafael Marques. Gabriel Jesus para o Zé Roberto. Lança ali. Gabriel Jesus. Lançou para cima para o Dudu. Não deu. Vamos, Aroca. Recupera a bola. Zé Roberto. Para o Gabriel Jesus. Afasta a zaga. Afastou a zaga. Olha lá para o Fernandinho. Agora é o final. Está nas acréscimos. Será que o Flamengo vai empatar? Será que o Flamengo vai empatar? Tira a bola. Nossa senhora. Que rosca é essa, goleiro? Mas Deus o livre. Olha lá. É o último lance do jogo. É o do Flamengo. Jogar a bola. Quer empate. E é o escanteio. Será que o goleiro vai para o ataque? Será que o goleiro do Flamengo vai ir para o ataque? Para o ataque? Para o ataque? Não. Vamos botar o goleiro para a área. O goleiro está no meio do campo. E o goleiro voltou. O goleiro voltou. Flamengo bateu. E o goleiro toca para o escanteio. É o último escanteio do jogo. Emoção até o último minuto desse Palmeiras e Flamengo. Meu Deus do céu. Vai terminar o jogo. E será que vai terminar com 1x0 no placar ou vai ser empate? Vamos lá. O goleiro não foi para a área de novo. O goleiro não foi para a área de novo. Ele vai tentar o lance curto. Tocou ali. Cruzou. Errou. Não errou não. Tocou para o Jorge. Hoje bateu. O goleiro defendeu. Olha o goleiro ali. Meu Deus do céu. Gol. Não acredito nisso. Tomamos o gol no último minuto. Gabriel fez o gol. Que jogaço. Que jogo, amigos. Que jogo. O cara tocou cruzado. Depois tocou no carrinho. Chutou de fora da área. E sobrou no rebate. O rebate ali. Sobrou para o Gabriel que fez o gol. Gurizada. Meu Deus do céu. O empate. Mas lembrando que esse resultado é ótimo aí para o Grêmio na vida real. Então eu estou de boa. A gente termina o jogo. Bica fora, José Roberto. E é isso, gurizada. Se você não conheceu o canal ainda. Se inscreva. Vai ter bastante coisa de pés e de fita aqui no canal. Vou trazer tutoriais de dribles. Bater falta. Informações. Curiosidades. Como colocar option file. Patch para todas as plataformas. Etc. Então se inscreva para não perder nada. Nos vemos aí numa próxima live. Num próximo vídeo. Então é isso aí. Forte abraço a todos. E falou. E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital. Que vai estar na descrição. Com ótimos preços. O PES 2017. Vocês não adquiriram ainda. Podem usar o cupom do Desconto. Que é a Noteg PES 2017. Vai estar na descrição aí o cupom. E também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site. Colocar o cupom. E comprar na pré-venda. E podem usar esse cupom também. Qualquer outro jogo da loja. Deixem um gostei aí no vídeo. Para ajudar na divulgação. E também se inscreva no canal. Se não estão inscritos ainda. E ativem as notificações pelo celular. Clicando no sininho ali. Para receber todas as notificações de vídeos. E lives do canal. Então pelo computador. Clique em inscrever-se. E do lado tem a engrenagem. Depois enviar para mim. Todas as notificações. E salvar. Valeu.